E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera? Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje, galera, o negócio é o seguinte Eu tô aqui nos Estados Unidos e eu pensei o seguinte, eu tô com um pouco de sede e eu queria tomar alguma coisa Eu ia comprar uma coca pra mim no posto, aí eu pensei, falei, mano, a gente tá aqui nos Estados Unidos Muita coisa aqui é diferente, muita coisa aqui não tem nada a ver com o Brasil Aí eu pensei na seguinte possibilidade, vamos experimentar os energéticos americanos Eu vi que aqui tem muito tipo de refrigerante, eu acho que até mais do que no Brasil E eu vi também que tem vários tipos de energético, até a famosa marca Monster tem vários tipos de energético dela E aí eu pensei, falei, meu, vamos no mercado, em vez de eu comprar uma coca no posto, vamos comprar vários energéticos pra mim experimentar E a gente pode ver a diferença entre eles e eu tá mostrando pra vocês o que que eu acho O que que você acha desse vídeo, Robicó? Eu acho que eu vou começar a me animar aqui já pra ficar no mesmo pico que você Por quê? Porque quando você experimentar todos esses energéticos, você vai ficar pulando pra lá e pra cá Tá ligadão, né, mano? Mexendo, tá maluco, mano É, talvez eu fique um pouco ligadão, mas eu acho que é até bom, sabe por quê? Porque hoje eu acordei meio doente, é, eu não acordei muito bem não, acho que vocês podem até perceber que minha voz não tá muito legal Mas, tamo aí, firme e forte, meu amigo Vamos cair pra dentro desse mercado e comprar os energéticos americanos? Vambora Mano, você sabe se tem bastante tipo de energético? Mano, eu fiquei sabendo que hoje em dia até o Gatorade tem energético É Acho que tem muito, não vai ser pouco, não, acho que tem muito Vamos ver, vamos ver, vamos ver Então, vamos que vamos Lembrando aí, ó, pra você que não tem essa camiseta aqui Não é porque eu tô aqui nos Estados Unidos que eu não tô enviando pra todo lugar do Brasil Então, corre no meu site que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição Garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil Aí, pegou até um carrinho, hein É Halloween aqui nos Estados Unidos Olha o jeito que tá enfeitado o mercado, que da hora Chegamos aqui na parte do mercado que interessa E agora, chegou o momento de escolher alguns energéticos Esses Monsters aqui, eu vi que já chegou no Brasil Mas, eu não experimentei Esse branco eu não experimentei E esse azul também não Esse rosa, eu nunca vi Já viu esse rosa antes, Rabicó? Não, eu nunca vi não, mano Então, hoje já vai experimentar Não, eu tô de boa Você vai ficar ligadão, Rabicó Ah, eu vou dormir cedo, tô tranquilo Cadê o carrinho, Rabicó? Eu tinha comprado, tá ali, ó Carreno desalinhado Bom, comprei tudo que eu tinha que comprar Olha o tanto de sacola cinza Todas essas sacolas cinzas são meus energéticos E agora, o que a gente vai fazer? Vocês viram que não deu pra continuar filmando? Porque veio segurança do mercado E reclamou um monte Falou um monte Falou que não podia filmar, que isso e aquilo Então, a gente pegou e parou de gravar Mas, vamos fazer o seguinte Vamos colocar essas coisas aqui na caminhonete Vamos levar lá pra Mansão Brackman E vamos começar a experimentar os energéticos americanos É sério, eu tô ansioso Porque tem várias marcas de energético ali Que eu nunca vi na vida Nem você imaginava que tinha tanta energética diferente Não sabia, mano Realmente eu não sabia E olha que eu moro aqui faz tempo, hein E nem você imaginava que o tiozinho ia ficar Tanto da vida porque a gente tava filmando Nossa, ô, que maluco chato, hein Chato, chato, muito chato Ficou seguindo nós, ficou seguindo Meu Deus, mano Odeio os caras assim, velho Mas faz parte Agora, vamos colocar tudo na caminhonete E vamos embora Porque eu ainda quero experimentar isso aqui hoje Eu não sei não, hein Só falta eu não conseguir nem dormir Aí ferrou Bom, o negócio é o seguinte Chegamos aqui na mansão E galera, são 11 horas da noite E aí eu pensei Eu comprei energético pra caramba E se eu tomar esse negócio agora Mano, eu não vou conseguir dormir E se eu tentar dormir Vai me dar uma estúpida dor de cabeça Vai me dar uma dor de cabeça assim Muito forte Eu vou dar um tabinha nessa câmera E a gente vai acordar amanhã no dia seguinte Experimentando os energéticos americanos Pra gente ficar ligadão o dia inteiro Porque se eu tomar agora Vai dar ruim Bom, vamos começar? Então, bora lá Bom, agora chegou a hora Mano, se eu tomasse aquilo ontem à noite Sério, eu ia ficar ligadão Eu não ia conseguir dormir Você já tá tomando Esse aqui é o melhor de todos Esse aí você já conhece, né? Esse aqui é o Juicy É tipo energético Só que meio de suco É bom Deixa eu experimentar Bom, vamos fazer o seguinte Eu e o Portuguinho Vai começar a experimentar aqui Um por um E a gente vai dando a nossa opinião Sobre o que a gente vai achar Vamos experimentar todos os energéticos americanos Lembrando, galera Que eu peguei indicada Do mercado inteiro Eu peguei todos que tinha no mercado Então não tem praticamente Nenhum energético Que não esteja na mesa Se você continuar demorando muito Eu vou tomar Eu já tô tomando primeiro Não, você já matou já, né? Olha lá Já era Esse aí é o melhor Eu falei pra você Esse aqui eu queria tomar ele sozinho Caramba, mano Tem muito energético aqui Você que manda Eu vou deixar você experimentar primeiro Senão eu vou tomar tudo Já tá dando calor, velho Esse energético aqui é bom Vamos ver se dá muita diferença Pro Red Bull Classic Agora que eu tomei um gole daquele ali Com certeza vai dar uma diferença Vamos ver Esse aqui é sem açúcar, né? E esse aqui é o normal Mano, não sei porquê Mas eu não gosto de Red Bull Então já que é pra ver a diferença Tem que tomar um Depois o outro Deixa eu tomar desse aqui agora Esse aqui É sem açúcar Mas parece que é mais doce Experimenta Eu acho que tipo O Guaraná dele É mais forte Não sei se é mais doce, né? Uhum Chris Brown Ele adora Red Bull Já que você tá bastante tempo com a gente E você sempre vai no mercado Eu pego o Energétiquinho Eu já sei qual que você gosta Então ó, pode levar Caraca, mano Gostei Com mais vídeos assim Ele apaixonou Ele apaixonou Ficou feliz, né? Toda vez que eu ia no Walmart Eu pegava, por exemplo, eu pegava um desse daqui E ele O que você quer tomar de Energético? Pô, um Red Bull lá Ele gosta de Red Bull Nossa, eu vi mesmo Ele ficou mó feliz, mano Agora eu tô curioso para descobrir o sabor desses dois aqui Esses Kickstar aqui Eu nunca vi esse Energético na vida Esses aqui, ó Praticamente nenhum destes eu já tomei Esses aqui eu já vi já É os Monster, né? É, esse aqui você compra quase todo santo dia Pra você tomar É, esse aqui eu sou viciado nessa Energética É muito bom A Monster podia patrocinar nós, né? Mas, bom Vamos experimentar esse de laranja, Português? Vai lá Parece que precisa de laranja, né? É, laranja Vamos ver Já é meio laranjadinho Não vai dar pra ver na câmera mais Quer ver? Vamos ver Mano, parece... Ele tem 5% de suco Parece um suco Parece um suco gassificado Um suco gassificado, vê Dá pra nós ver Especa Tá com cara da case refrigerante É, case refrigerante de laranja, né? Sim Vamos pegar? Vamos experimentar esse outro aqui Esse aqui é do que? Sparkling juice? Não conheço Não sei que sabor que é esse Vamos experimentar esse roxinho aqui Com certeza ele é um pouco diferente desse aqui Tá aqui que é 5% suco E esse aqui também 5% suco Não sei se o sabor vai sair muito diferente Esse roxo aqui é o sabor do que é esse roxo aqui É midnight no sabor dele Midnight grape É Não sei o que é esse Esse aqui é orange citrus Então quer dizer que esse aqui é de laranja Esse eu não sei o que é não Esse eu não sei o que é não Vamos ver esse roxinho Vamos ver Não tem alguma coisa Tem alguma coisa junto com esse bagulho de uva Eu não sei o que é Eu ainda não identifiquei É bom né mano Esse aqui eu não gostei muito não Eu quero saber o que é esse negócio aqui agora Uva da meia noite É uva? Falei pra você que era uva? Mas é uva da meia noite Qual que é a diferença? É porque depois da meia noite você tem que estar acordadão Tá ligado? Por isso que eu tenho que tomar isso aí O outro Esse aqui deve ser forte Qual o nome? Mountain Light Energy Vamos ver do que é esse aqui Do que é esse daqui Eu não sei o que é esse aqui Você tá virando uma bagunça aqui? Sempre pela cara da latinha eu acho que isso é de citrus Vamos ver Aquele tipo mais de limão Não é limão É o que? Não sei mas é bom hein mano Nossa que energético gostoso O Mike acha que vai gostar de todos os energéticos Viciado em energético Toma Mano isso aqui é de chá Chá? Energético de chá velho Nunca vi isso aqui Nossa é muito bom mano Vamos fazer o seguinte Vamos pros próximos aqui ó Tem esse aqui Esse aqui é de abacaxi Pine Apple Abacaxi com maçã Vamos experimentar né Latinha menorzinha Vamos ver Ah esse aqui eu não gostei não Deixa eu ver Muito forte o gosto de abacaxi Bom nunca gostei muito de abacaxi então Não curtiu também? Nem um pouco Não curtiu né O próximo aqui ó É desse kickstarter também Raspberry Raspberry é Raspberry é cereja Cereja Eu vou experimentar esse de cereja aqui ó galera ó Kickstar Eu acho Esse aqui é bom mano É acho que é cereja Eu acho que deve ser bom Cereja é bom Vamos ver Vamos ver Muito doce Se o meu inglês tiver bom é raspberry Muito doce Toma uma portuguesa vamos ver Framboesa Framboesa É framboesa Nunca gostei de framboesa também Nossa é muito doce Vocês já estão achando? Só esse aqui de suco que é bom Vamos ver esse aqui Esse Monster Ultra Red Esse Ultra Red O Mike cansou de tomar um energético Com sabor ruim Ele já foi pro Monster Pra dar uma Pra dar uma melhorada aqui né Pra dar uma melhorada no sabor Sério galera Esse energético americano É muito tipo Muito sabor diferenciado assim Tipo abacaxi Uva Cereja Vamos ver esse aqui Portugues Você já tomou desse? Já Já? Eu nunca tomei desse Esse aqui eu acho que eu nunca vi no Brasil também Vamos ver Os Monster eu comprei todos aqui Pra tomar já Monster é Monster né É o sabor mais doce Mais joativo Mas é bom Esse tipo não é aquele sabor Esse aí Esse é o do Esse daqui Esse daqui é tipo Da linha zero Da Monster Então tipo Ele não é o mais gostoso Da linha zero Tem zero calorias né Uhum Esse aqui quem falou pra mim O Couto falou que assim ó Você pode acordar de manhã E tomar um desse aqui Pra dar aquela acordada O melhor depois Experimenta esse aqui ó O melhor da linha zero é esse aqui Eu tomava sempre Esse aqui é zero também né Sim é zero Eu quero ver esse daqui ó Nossa Esse aqui eu acho que eu já tomei já hein velho Isso aí eu vou colocar no motor meu carro Só que eu não tomei dos Estados Unidos não Tomei lá no Brasil Aqueles de garraça Sabe Aqueles de litro Vamos ver Tá aqui ó Nossa High performance Esse aqui é um nitro né É um nitro do Toretto isso aqui Quem tomava isso aí era o meu carro Vamos ver Meu Deus do céu Nossa já to ficando mano Acordadão aqui já É tem um gosto diferente Gosto do que? De gasolina? Não sei Experimenta É uma fruta Um gosto diferente Tipo ó XJ6 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 Parece abacaxi Não sei o que é isso aqui Lembra abacaxi né Esse é sabor É só tipo É nosso Tá ligado Esse aqui é sabor de nosso Agora eu quero ver esse Blueberry Blueberry é Aquela frutinha azul dos Estados Unidos Eu não sei qual que é a tradução português Tipo nome português Acho que é Blueberry Continua usando Blueberry Vamos ver É do mesmo ali ó Da Kickstart Essa Kickstart tem vários tipos de sabor né Você viu Ele é mal tendio também Vamos ver Meu Deus do céu Vamos tomar esse azulzinho de Blueberry aqui galera Eu quero ver Gostinho de suco Experimenta Esse aqui é mais de boinho pra tomar ó Acho que o suco é o que faz você ficar acordado Nem é o É não deve ser o cafeína que tem dentro da minha Não Nem um pouco Ah é tomável Esse aqui é melhor que os outros É Tem outro aqui agora Que é de uva Grape Uva Vou experimentar O de uva aquele outro que a gente experimentou A gente gostou Aquilo lá é o da Eu gostei pelo menos né Não Aquilo lá é o uva da meia noite Aquilo que você tem A uva que você toma só depois da meia noite É Essa aqui é o uva da tarde Vamos ver Esse aí que você faz vinho Nossa É bem gostinho de uva mesmo Parece um suco Pra energético eu não tomaria O pior é que eu não gosto tanto de fruta assim Então por isso tipo Não vai ser gostoso É Eu também não sou muito chegado em Quanto sabor de fruta Nossa Nossa senhora Agora tem um citro Eu não tomou nem um cítrico né Não Só o de abacaxi Vamos ver esse aqui agora Esse aqui é outro Ó É esse daqui É um pouco diferente Tá ligado Vamos tomar esse de É limão esse aqui Vamos ver Nossa senhora Eu tava com sono Agora eu tô acordadão Pior que se você tomar um energético Pra ficar acordado Você não fica né E é desse jeito aqui Parece que não tem como escapar Aqui você já tomou Esse aqui é gostosinho mano Tipo no calorzão A tarde assim pra tomar Parece ser bom Abre os monstres pra nós aí Que o sabor tá complicado Esse aqui é Parece um suco de limão Mas é mais gostosinho né Qual dos monstres que faltou aqui pra nós experimentar O verde Geral já conhece Que é esse daqui Geral já conhece Deixa eu deixar esse aqui Vou tomar depois Então o de energético que eu tava tomando aqui E outro A gente não vai conseguir tomar tudo isso aqui galera Vai acabar tipo desperdiçando eu acho Vou distribuir Dá pro afro É tem que sair dando pra todo mundo Dá pro afro esse daqui ó Vai dar o ruim pra ele Lógico Vai tomar o ruim Então só tem que tomar o ruim Eita pega Esse aí é bom Olha Chegou a vazar tudo pro lado Senão que é bom Eu não sei que gosto que ele tem Mas é tipo Refrescante Vamos ver Ah eu achei doce Não Esse aqui é o melhorzinho E agora tem esses dois monstres aqui Que ninguém conhece né Low Carbo Esse aqui Absoluto zero Esse deve ser tipo O monster desse daqui Só que zero Pro sabor E aquele ali eu não sei Vamos ver Vamos ver se é azul aqui galera Esse azulzinho aqui Que vocês viram lá no mercado Antes do tiozinho tesourar Nossa filmagem Vamos ver Ah esse aqui lembra bastante Um verde Experimenta É Bom né Só que mais tipo Mais fraquinho E esse daqui Low Carbo Low Carbo Não imagine nem que seja isso aí Nem que tem carboidrato Será que é bom Vamos ver Meu Deus do céu Vamos ver esse azulzinho galera Esse lembra muito mais o verde ainda Deixa eu ver na composição dele Ele deve ter açúcar Tem 15 calorias por dose Ali açúcar 3 gramas 3 gramas É mas o total de carboidrato dele é 1% Ué não tava zero ali? Não tá low né Tá baixo É baixo Baixo Ele não é zero mas ele é baixinho Qual que você achou aqui o mais gostoso? Esse? Obviamente né Mano Meu preferido? O que eu achei mais gostoso Foi esse aqui né Então Não Não foi esse O que eu achei mais da horinha aqui Quer ver? Acho que foi Qual que foi? Você falou esse aqui O de chá que você tomaria O de chá O de chá Eu achei tipo O mais gostoso Tipo Por mais que eu não sou De tomar chá Essas coisas Eu achei ele muito bom Agora eu quero fazer o seguinte Cê Vem aqui Fala Toma um golinho de cada E vê Qual que você vai achar O mais gostoso Tá todos abertos já Só esse aqui Que eu vou tomar depois Porque esse aqui galera É clássico Esse aí é o de laranja Vai experimentando Esse é o de abacaxi Abacaxi Mano ele é abacaxi com coco Por isso que é ruim Esse aí é o de E a uva depois da meia noite Esse não é ruim Não fui não Eu deixei daqui Bonzinho Esse é o nosso Não gostei também Toma ele pra você ver É o raspy berry Esse aí É muito doce Esse daqui que está aí Também é bom Você gostou desse aqui Você não gostou? Eu não Não, achei bom Não vou fazer que é o melhor Agora esse aí é o de limão Não gostou também? Não, esses aqui Não tem como não gostar Vou deixar esses aí Toma esse aqui Que eu gostei de chá Pra ver se você vai curtir Esse é bom Bom pra caramba Esse aí é o de uva De novo Só que é uva pura Muito doce Esse aqui Eu acho que é um Que eu não vou comprar Nunca no mercado Nossa Mas eu não consegui Distinguir que gosto Que é esse aqui não Vai Esse é o verdinho Esse é o verdinho Só que Sem açúcar Esse aí o português gostou Esse aqui o português Não deixou nem pra mim Esse aqui Esse é bom também E sobrou o azulzinho É o verde também Quais que você achou melhor Esses dois? Esses dois Esses dois E os monstres Mas aqui é pra escolher os monstres Esses dois Bom, o português experimentou aqui junto comigo O Júnior também chegou no final Experimentou Escolheu qual que ele achou melhor Eu achei melhor aquele de chá Esse daqui Eu achei muito top Só que esses daqui também São bem gostosos Esse aqui eu nem abri Porque eu vou tomar daqui a pouco Esses daqui também Só que é bem doce E esses daqui Nem se fala Doce demais Bom, comenta aí abaixo A opinião de vocês O que vocês acharam desse vídeo Se vocês gostaram Eu queria muito fazer esse vídeo Porque eu queria experimentar mesmo Todos os energéticos Não é nem pelo vídeo Sim por experimentar mesmo Porque no Brasil Não tem esse monte de opção Bom, vamos deixar o like no vídeo Que é muito importante Lembrando pra você Que não tem essa camiseta aqui Ou a blusa do canal Vai no meu site Que tá aqui ó No primeiro link da descrição Que eu tô enviando pra todo lugar Do Brasil Beleza? Bom, eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui